Depois de muitos pedidos, eu finalmente trago a tão esperada lista de 5 headsets para Playstation 4 por até 300 reais. Mas antes, é claro, vou pedir para você dar aquele like maroto no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos games. Olha, foram muitos os comentários pedindo essa lista. Para quem não sabe, tem um vídeo muito famoso aqui no canal, que é uma lista com 5 melhores headsets para o PS4. Mas como são os melhores, são modelos com preço muito elevado, modelos profissionais. E muita gente veio me pedir, Diego, eu não quero um modelo profissional, eu quero só um headset por até 300 reais, onde eu possa comprar, possa só jogar ali, escutando, não atrapalhando ninguém. Então, para essa galera que está pedindo, eu trouxe hoje essa lista com 5 modelos para o PS4 por até 300 reais. O primeiro modelo dessa lista é um headset da Multilaser, é o Gamer Warrior Ascari PH292, que é um headset de entrada. Ele é todo preto, ele tem até um design sofisticado, ele tem um acolchonamento que simula um pouco o couro, mas óbvio, é plástico, né? Ele também tem ali um movimento para o headset, caso você não queira, você pode posicioná-lo ali em cima, que não vai incomodar. E traz como diferencial uma faixinha azul, porque ele também tem modelo para o PS, perdão, para o Xbox. Então, para o PS4 ele tem aquela cor azul e o Xbox ele tem a cor verde. A grande vantagem é que ele é o headset mais barato da nossa lista, você encontra ali numa faixa de preço de 200 reais. Então, se você estava ali com 300 reais para poder comprar um headset, você consegue comprar esse e de repente até comprar um jogo. Se você está procurando uma opção barata, esse headset da Multilaser é a sua melhor opção. O próximo item da lista é um headset da Onikuma, que é o K1B Pro Camel Edition. Ele é um headset que chama a atenção pelo design. Ele tem dois modelos de cores, ambos camuflados, um é branco, o outro é amarelo. A parte interna dele traz essa base principal de cores, ou seja, no caso do branco e do amarelo, a cor principal fica por dentro. Até o microfone dele também, que igual o Multilaser, ele se movimenta para cima e para baixo, caso você não esteja usando. É uma boa opção, principalmente para quem gosta de jogo de guerra, diferentão. Então, se você usa o webcam, você dá um visual diferente, dá uma imagem mais presente de gamer. E ele está em uma faixa de preço de 220 reais. Também aí, para quem está por até 300 reais, também dá para dar uma economizada comprando esse modelo nessa faixa de preço. O outro modelo é um headset da DASI, que é o Battle Rednose 2.0. Rednose é uma marca famosa, quem não lembra aquele pitbull. E também tem um modelo muito bonito, ele também é camuflado. Ele tem umas cores ali, não é um RGB, mas ele tem também uma iluminação do lado, que traz ainda um brilho a mais, digamos assim, ao headset. Ele também dá uma imagem legal, né? Se você está utilizando, você está fazendo streaming com webcam, você tem aquele headset diferenciado. E o valor dele não foge muito comparado com os outros. Ele está em uma faixa de preço de 250 reais, esse modelo. Só que, como ele já foi lançado há bastante tempo, há uma dificuldade para você encontrá-lo, não é em toda loja que você consegue encontrá-lo. Não é raro, entendeu? Mas ele também é um headset à venda em qualquer lugar. Então, de repente, até recomendo que você dê uma vasculhada na internet para achar esse modelo. O próximo item da lista é um headset da JBL, que é famosa por aquelas caixinhas de som, mas que também está investindo nesse mercado gamer. É o JBL Quantum 100, que é um modelo voltado para o público gamer. Ele traz um design até simples, todo preto. O microfone você pode removê-lo, não tem como você articular para cima e para baixo, ou entrar e sair com ele. Ele traz acolchonamento que já caracteriza, quem já utilizou um headset da JBL sabe o quanto que os modelos da empresa são confortáveis. Além da qualidade de som, eles são conhecidos por serem bastante confortáveis. E se você está procurando uma marca conhecida, que é um headset que tenha uma marca já de nome no mercado, tem essa opção da JBL. E não está custando caro não, tá gente? Ele está na faixa de preço de R$ 260,00 aí na internet. Então, como eu falei, se você já é um fã da JBL e tem uma daquelas caixas de som em casa, é uma boa opção você comprar também um headset gamer da empresa. E o nosso último item da lista, talvez seja o item mais famoso, é o headset da HyperX, CloudX Stinger Core. Ele já apareceu meio que tabela aqui em alguns vídeos, né? E muita gente me perguntou no vídeo dos melhores headsets, qual a diferença dele para o HyperX Cloud Blue. Bom, o Cloud Blue é um modelo melhor, tanto na reprodução do som, quanto somente no design. É um modelo mais confortável e é um modelo que tem uma pegada mais profissional. O CloudX Stinger, ele tem uma proposta de ser um headset de entrada. Ou seja, é um headset que ele tem coisas inferiores para poder custar mais barato. E talvez o que eu diga que é a coisa mais inferior dele, se é que podemos dizer assim, seja o designer. Porque eu acho ele um headset um pouco desconfortável para muitas horas de jogo. Por exemplo, se você pega um jogo aí e fica 3, 4 horas, eu acho ele desconfortável. Mas nada que incomode, você vai ficar com a dor na cabeça, nem nada. Agora, em relação ao Cloud Blue, a grande diferença é essa. É que ele é um headset de entrada e o Cloud Blue já tem uma pegada mais profissional. Você consegue encontrar o CloudX Stinger por 300 reais, é uma faixa de preço. Algumas lojas vendem um pouquinho mais barato, outras vendem um pouquinho mais caro. Mas a faixa de preço é o limite. 300 reais é a faixa de preço desse CloudX Stinger, que é um headset bem popular. Então, você tem até uma facilidade. E para terminar, eu também vou responder uma pergunta frequente. Onde comprar headset? Eu vou fazer uma indicação aqui da Only One, que além dela ser parceira aqui do canal, uma loja muito popular aqui no Rio de Janeiro, ela tem bastante opções. Não só esses da lista, mas também muita coisa em outras faixas de preço. Também, se você está procurando outros itens, headsets para computador, para Xbox, itens de informática, tem o link aqui embaixo da Only One, aqui na descrição. Siga eles também lá no Instagram, a loja que está sempre fazendo parceria aqui com a gente. Não é jabá, tá gente? É parceria mesmo. Então, se você está procurando uma opção, tem aí a loja da Only One para você comprar, tanto online ou também fisicamente. Se você é daqui do Rio de Janeiro, tem lá no Infocentro. Então, é só chegar lá e comprar o seu modelo. Bom, pessoal. Então, essa foi a tão esperada lista de headsets por até 300 reais para o PlayStation 4. Eu vou convidar vocês aqui a utilizar os comentários para deixar sua pergunta, sua crítica, sugestão e dar aquele recado final para você se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games.